A gente está com nova formação também, então tem muita novidade vindo por aí. Fala então da nova formação da banda para a gente, quem veio de novo agora? Bem, a gente tem aqui no Contrabaixo o Mário Rui. Grande Mário, beleza. Matheus Simões, aqui, bateria. Da família rica, né? Exatamente. O Igor Brasil, que já está com a gente há um bom tempo, é parceiro, é brother e é tucumanos também. É de tudo um pouco, né? É, o Igor é o cara da percurso. E o Denilson aí? O Denilson Novo é o camarada parceiro de estrada, longa estrada, não é, Denilson? Fazendo nove anos já, né? Nove anos de casamento. Nove anos de romance musical. Musical. Claro, claro. Por que? Tu é casado, Denilson? Tu é solteiro? Rapaz, é... Tipo assim, né? Não, é, eu tenho um relacionamento, tudo, mas nada oficial, né? Entendi, e você, Clóvis? Não, eu estou liberado, eu estou de boa aí, rapaziada. Tipo, casado com a música? Estou na pista, estou no palco, casado com a arte. Então, fala para a gente como é que é esses... Onde é que encontra esse espaço musical em Manaus para o som de vocês, assim? Porque tem muita gente, assim, que faz essa vibe, assim, da música de vocês, super alternativa, né? Fala para a gente, então. Como é que é esses espaços que vocês apresentam em Manaus? Existe muito? Existem espaços alternativos, né? A gente, o trabalho que a gente faz, ele é... Tem um público direcionado. Inclusive, a nossa proposta agora é a gente ampliar esse público, né? Que a gente tem um público direcionado. A gente e outras bandas que trabalham nessa cena com a gente, que faz trabalho autoral, né? Então, a nossa proposta hoje é trabalhar com o público mais, abranger mais esse espaço aí para a galera, alcançar novos públicos, né? Então, essa proposta, ela vem com um trabalho musical também, bem mais... Um trabalho mais popular, né? Para a gente chegar mais próximo ao público, né? Claro. Denis, tem alguns festivais que vocês participam, né? É, a gente já participou de alguns, né? Não é muito a característica da banda se inscrever em festival, concorrer, mas a gente, sempre que possível, tenta participar como atração, manda trabalho para divulgar o som, né? Como o Clóvis está falando. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de chegar em uma nova praça, conquistar um novo público, para a gente é uma oportunidade interessante, né? Claro, mas existem também os encontros que acontecem, tipo o Festival do Pirão, essas paradas... Ah, sim, claro. É isso que eu quis dizer também. Nas praias e tal, aí vocês vão se reunindo. Isso, o movimento do Pirão, ele começou com a gente, né? Junto com outras bandas, né? Johnny Jack Mesclado, Alaíde Negão, Cabo Crioulo, o Gil Valente também, grande músico amazonense, enfim. A gente, e depois foi chegando várias outras bandas e o movimento cresceu, né? Já anda com pernas próprias e a gente participou desse momento inicial, do primeiro ano aí do Pirão e agora a gente está mais cuidando um pouco de arrumar nossa casa, né? Então tem muita coisa para fazer e a gente também é parceiro, lógico. O Festival do Pirão vai muito ao encontro dessa proposta de popularizar as produções artísticas locais, né? De levar para o grande público coisas que nem sempre chegam. É muito interessante, você citou a Praia da Lua, por exemplo, que foi o local do primeiro festival. Muita gente de Manaus não conhece, não frequenta a Praia da Lua, que é um ponto turístico paradisíaco, maravilhoso, dos melhores pôres do sol de Manaus. E muita gente lá das comunidades ribeirinhas, do entorno da Praia da Lua, não conhece a cena cultural de Manaus. Então foi um encontro bem interessante, que a gente colheu bons resultados. E a gente vê que isso pode acontecer também em outros lugares. Então a oportunidade de estar aqui no teu programa, por exemplo, para a gente é muito legal de chegar para as comunidades do interior do Amazonas, para que as pessoas conheçam, né? E a gente sabe que toda a cidade do interior do Amazonas tem uma grande festa, um grande festival. Então pode chamar os tucumanos que a gente tem o maior interesse de ir. É, e o telefone está aí no FIJ, você pode ligar, manda um WhatsApp e fica à vontade com certeza. Vamos cantar então? Vamos nessa! Quem sabe faz ao vivo! O tempo passa, as lembranças vão ficando É o que se leva de uma vida divertida com amigos, companheiros De uma noite, do ano inteiro, de bom caráter, sangue bom Outros não, sonhadores, outros não, putanheiros, outros não Quem sou eu pra tá falando? Deixa quieto, deixa ser eu, você Naquele dia lembra, na ponta negra lembra Domingão virado cantando o goleiro Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto